Tudo bom, pessoal? Hoje é um dia onde a gente talvez tenha um marco na história, né? A Rússia invadiu a Ucrânia. Muita gente já vinha noticiando isso, muita gente já vinha falando isso. A falta de credibilidade do presidente Biden fez com que muitos países no mundo não acreditassem naquilo que ele vinha falando sobre a possibilidade de uma invasão, que a invasão era iminente, que a Rússia já vinha preparando isso e que realmente isso aconteceria a qualquer momento. E o Putin, ele vem, como eu já disse isso pra vocês e falei isso aqui em vários vídeos, já dei em várias entrevistas falando sobre isso, o Putin, na minha opinião, é uma das pessoas, é um dos melhores estrategistas que existem hoje no mundo, tá? É uma das pessoas mais influentes politicamente e eles têm ali um grande poder bélico militar, um armamento de ponta, eles têm capacidade, sim, de enfrentar uma guerra de grande escala, tá? Então a gente tem aí que respeitar isso e entender isso. As pessoas falam, não, porque o Bezos é o homem mais rico do mundo. Eu realmente acredito que hoje o homem mais rico do mundo seja o Vladimir Putin, mas, obviamente, ele não declara isso, obviamente, ele não tem interesse que as pessoas o vejam dessa forma. Ele quer ser visto como um grande líder, ele quer marcar o nome dele na história. E, com certeza absoluta, ele já marcou pelo tempo que ele tem ali o poder na mão dele e ele controla tudo isso de uma forma muito intensa. Mas a gente precisa lembrar algumas coisas, né? Primeiro, o Putin fez uma estratégia muito bem pensada, inclusive elogiada pelo ex-presidente Donald Trump, dizendo que ele realmente fez uma estratégia de gênero. O que ele fez? Pegou as regiões separatistas, reconheceu essas regiões separatistas como independentes, e, obviamente, essas pessoas que estão ali com cidadania russa ou descendência russa, ou ascendência russa, na verdade, russa, ele simplesmente foi ali com a alegação de que ele estava defendendo a região onde ele reconheceu como independente a pedido deles próprios. Então, isso ele tentou dar uma maquiada pro mundo, não o ver como uma pessoa má, de uma índole, querendo simplesmente ampliar o território dele. Território que, na verdade, ele enxerga que nunca deixou de ser russo. Mas, enfim, houve ali uma série de ataques, e se vocês olharem, vocês vão ver, vão achar diversos vídeos na internet do próprio exército ucraniano se rendendo na hora que o exército russo chegava. Ou seja, muitos ucranianos, inclusive, não querem o conflito. Então, a gente precisa entender aí um pouco de como está funcionando a geopolítica ali naquela região. Mas vamos lá, o que eu quero falar nesse vídeo? O quanto isso pesa no seu bolso? O que eu acho que eu tento falar aqui pros meus seguidores? Vamos tentar abrir a cabeça, né? Vamos tentar olhar de uma forma real o que realmente está acontecendo. Joe Biden apagou esse incêndio com mais lenha e gasolina, né? Então, ele viu a coisa acontecendo, ele foi jogando lenha e gasolina até acender a coisa e fazer a coisa acontecer. Por quê? Porque eu venho falando há muito tempo pra vocês também, que os Estados Unidos imprimiam muito papel, imprimiam muita moeda, imprimiam muito dólar. Essa política de assistencialismo que os Estados Unidos adotou desde o início, e não tô falando só do Joe Biden, isso começou com o Donald Trump, de imprimir papel e colocar dinheiro na economia pra tentar salvar a economia de um caos que viria por causa da pandemia, eu acho que foi um pouco fora de medida. Mas o povo americano, ele tá acostumado que ou é pra todo mundo ou não é pra ninguém, né? Então, assim, existe muito esse senso de justiça e um pouco de igualdade aqui dentro, o que não acontece no Brasil. Então, o que que acontece? Quando você dá um estímulo-cheque pra algumas pessoas e não dá pras outras, que foram justamente aquelas que pagaram o imposto, que justificaram a emissão do estímulo-cheque, poxa, mas isso aí é uma disparidade, isso é um absurdo, isso não pode ser. Então, tem que ser pra todo mundo. Então, muitas pessoas, inclusive quem não precisava, acabou recebendo estímulo-cheque e isso gerou impressão de papel moeda. Isso, obviamente, estimulou os Estados Unidos a um consumo muito grande que gerou essa inflação que existe hoje, um débito interno gigantesco, monstruoso, de trilhões de dólares. Essa conta precisa ser paga. E vai ser paga por alguém? Ou vai ser paga pelo contribuinte? Ou vai ser paga de outra forma? Então, obviamente, qual é a melhor forma de você equilibrar essa conta interna? Vendendo produtos. Girando os produtos, trazendo dinheiro internamente, captando investimentos ou vendendo coisas pro exterior. E foi o que sempre foi essa a estratégia do governo americano. Você promove um conflito numa determinada região, quando esse conflito acende, as pessoas querem comprar armas, as pessoas precisam se armar, se proteger. E foi o que aconteceu historicamente. Se vocês forem olhar aí a questão Síria, Iraque, muitos outros conflitos que aconteceram, toda a região ali acabou comprando bilhões, quiçá trilhões de dólares em armamento, em proteção, em salvaguardar o seu próprio território. E isso, obviamente, superinflou os cofres americanos, fazendo com que a economia tentasse ali se recuperar em determinados momentos da história. E isso não foi diferente dessa vez, né? Se vocês forem olhar, muitos países ali na região, principalmente países atrelados à OTAN, acabaram de fazer grandes compras de armamentos e armamentos de proteção dos Estados Unidos. Se vocês forem olhar aí o Japão, o quanto comprou em 2021, se vocês forem olhar a Austrália, se vocês forem olhar ali Taiwan, e toda essa região aí que circunda o leste europeu, vamos chamar assim, o leste europeu. Então a gente tem aí um aquecimento muito grande dessa venda externa. Fora isso, nós temos aí a questão do petróleo, né? Se vocês forem olhar hoje, hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro, nós temos aí o barril do petróleo cotado a mais de 105 dólares, o petróleo brand, mais comercializado nas bolsas. Isso é uma alta que, se eu não me engano, não acontece desde 2013. Algo nesse sentido, assim, e foi um negócio absurdo. E se vocês forem lembrar, houve época em que a gente pagava aí, a gente chegou a ver aí há dois, três anos atrás, o petróleo com valor negativo, né? Ou seja, o valor de produção e venda dele era inferior ao valor de que estava sendo vendido. Então nós temos aí uma disparidade muito grande entre o excesso do petróleo e a falta do petróleo. E os Estados Unidos, como o maior produtor do petróleo, obviamente se interessa em vender e exportar gás e petróleo, gás que hoje já subiu em 5% em um único dia. Nós vemos essa exportação muito grande. Vamos abastecer a Alemanha, vamos abastecer alguns países da Europa e vamos exportar a valores altos. Ou seja, vamos ter um maior lucro, captar mais dinheiro e ter mais contratos atrelados em dólar. Consequentemente, vamos equilibrando esse déficit que ficou por causa da pandemia. Ao custo de quê? A gente vê muita gente falando, ah, eu sou a favor da guerra, tem que ter o conflito. Vai Putin? Ou vai Ucrânia? Ou vai Estados Unidos? Ou vai... É muito fácil você falar vai, 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 quando a gente acaba esquecendo aí que é o filho de alguém que está lá, né? É o pai de alguém que está lá, tomando tiro, dando tiro. Então tem gente ali na linha de frente. Essa linha de frente não é composta por presidente Biden, até porque, tadinho, ele já está velhinho, ele não conseguiria ficar muito tempo ali na linha de frente. E o presidente Putin, eles não estão ali, cada um com uma espada, ou cada um com um fuzil, os dois brigando entre eles. Não, são os pais de alguém, os filhos de alguém que estão ali atirando uma bala dessa, pode pegar alguém que não tem absolutamente nada a ver com isso, pode destruir a casa de alguém que não tem absolutamente nada a ver com isso, pode destruir o patrimônio, que é a única coisa que essa pessoa tem, que não tem nada a ver com isso. E se vocês forem ver ali aquela região, não é uma região muito rica, né? Onde eles estão ali atacando, vocês podem ver vídeos na internet, vocês vão ver que não é uma região com lugares muito bonitos, lindos, novos, floridos. Então a gente tem aí uma população, e olhem as filas de carros querendo sair, você não vai ver muitos carros bons ali querendo sair dali. Então é um povo que já não tem grandes patrimônios e que está vendo ali a única coisa que eles têm muitas vezes se perder. E por quê? Por causa de um interesse político. Por causa de um interesse econômico. Por causa de um equilíbrio da balança comercial de um determinado país. Isso eu acho que é muito pouco pra gente pensar em colocar vidas como eles estão colocando ali em risco. Tanto de um lado quanto do outro, tá? Eu não tô nem defendendo o Putin, nem defendendo o Biden. Na verdade eu tô atacando os dois. Porque eu acho que você entrar num conflito por causa desse tipo de situação é muito pouco. É uma disputa de poder, é uma disputa de espaço territorial. E eu venho falando disso há muito tempo, né? As pessoas perderam um pouco aí a noção do que é realmente importante. E eu acredito de verdade, e espero de verdade, que o Ministério das Relações Exteriores brasileiros tenha aí a capacidade de convencer o presidente Bolsonaro a não se meter nessa situação. Porque se nós nos intrometermos numa situação, colocarmos algum tipo de barreira ou algum tipo de penalidade pra Rússia ou algum tipo de, sei lá, sanção com a Rússia, nós vamos fechar uma porta pro Brasil que também emitiu dinheiro, que também emitiu papel e que vai precisar fazer algum tipo de comércio, vender e exportar seus produtos. Brasil que tem uma dependência gigantesca de fertilizantes, né? Ou pelo menos de matéria-prima de fertilizantes da Rússia. Então nós temos aí uma série de coisas que podem sim impactar o brasileiro. A alta do petróleo já vai impactar seu bolso. A alta do gás já vai impactar seu bolso. Necessariamente. E as pessoas acham que o petróleo só vai impactar seu bolso na hora que você for abastecer o seu carro com... Ah, não, eu abasteço com álcool. Não preciso de gasolina. Vai aumentar tudo, porque tudo tem o transporte, né? Você tem aí... No valor do combustível você tem o transporte, você tem os custos de todos que vão subir, né? Não só desde a transportadora até a estocagem e armazenamento e o custo final vai ser repassado pro consumidor. Então vai chegar no seu bolso, não só na questão das bombas de combustível, mas também nas prateleiras do mercado. Isso vai subir com certeza absoluta. E a gente acaba pagando essa conta por causa de um conflito que tá acontecendo do outro lado do mundo. Então vamos pensar um pouquinho nisso daí. Vamos olhar de uma forma mais macro e tentar enxergar que esse conflito não é legal pra ninguém, né? Não é interessante pra absolutamente ninguém. Muito menos pro Brasil tomar uma posição de um lado ou de outro nesse exato momento. O Brasil não tem capacidade bélica, já vamos por esse lado pra entrar numa guerra. E nem deve pela questão financeira, porque isso custa muito dinheiro, isso vai arrebentar ainda mais os cofres do país. E vamos deixar o MRA, que é um dos, na minha opinião, hoje os diplomatas brasileiros são os melhores diplomatas do mundo, né? Pela questão de relacionamento, de facilidade de conversa, de intermediação. É muito melhor até do que a França. Eu acho que nem o Macron deveria ter ousado a conversar com o Putin. Devia ser os diplomatas brasileiros que têm muito mais flexibilidade e conversa nesse sentido. Vamos deixar que eles façam o trabalho deles, vamos pedir a Deus aí que a intermediação dessas coisas aconteça da forma mais tranquila possível e que isso pare, permitindo que a economia mundial se retome. Sem querer favorecer um único país ou equilibrar as custas de vidas humanas à economia de outro. Certo? Grande abraço, fiquem com Deus. Deixa o seu comentário, o que você acha sobre essa questão toda, o que você acha do Biden, do Putin. Deixa aqui embaixo pra gente, de repente, fazer um debate bacana aqui entre toda essa situação. Obrigado, fiquem com Deus. Abraço. E aí E aí E aí